Boa tarde Paulo, boa tarde a você telespectador do Balanço Geral. O tema de hoje é o atual projeto da reforma da Previdência. E nós viemos às ruas saber se a população é favorável ou contra esse projeto. Nós não sabemos de nada. Ele lá é quem sabe o que é melhor para o país. O que é melhor para o país ele deve combinar com o povo dele lá. E ele é quem sabe o que é melhor para o país. Nós não sabemos. Eu mesmo não sei. É muito complicado para os pobres, para a população pobre. Mas isso aí só vai dar bom mesmo para os ricos. Só. Não tenho nada a dizer sobre isso. Não sei explicar mais. Eu acredito que é preciso para ver se muda alguma coisa. Por exemplo, se acaba com as fraudes em excesso. Essas coisas. Por que o senhor não é? É porque muda muitas coisas que mexe com a população pobre. Eu sou. Por que o senhor é a favor? É porque do jeito que vai, a Previdência quebra e não vai para frente. Não. Sou a favor dele não. Porque ele quer fazer muita coisa errada. Porque a gente, para aposentar, mulher com 62, homem com 65. Eu estou achando errado, porque quando é essa idade, o que é que o governo vai tirar ainda? Não sou a favor, não. Acho que nós pobres só sofremos com essa reforma. Com certeza. E o governo é o que mais está querendo, botar nós no fundo do poço.